Música Pois é rapaziada, hoje vamos falar da banda Pisadinha de Luxo, uma das maiores bandas do segmento que está passando por uma reformulação, mas que já fez sucesso com inúmeras músicas, como por exemplo o Espinhaça do Vé, Se Tu Amasse Eu, Tu Tá Querendo, Leva Eu Pra Você, entre diversas outras. E por isso, ela é considerada por muitos como uma das maiores bandas da atualidade. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu não ia chorar, tu não ia sofrer, se tu amasse... O Espinhaça do Vé, quebrou o Espinhaça do Vé, quebrou o Espinhaça do Vé, tu tá querendo, tá gostando, tá, eu quero o véi, né, tá doidinha, né, vem pro véi, vem. Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história de Diego Souza, vocalista da banda Pisadinha de Luxo. Tá rolando rumores que a banda Pisadinha de Luxo pode acabar, pode chegar ao fim nos próximos dias, mas será verdade mesmo? Assiste esse vídeo até o final pra você entender tudo. Mas esse é o melhor conteúdo, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. José Diego de Souza, popularmente conhecido como Diego Souza ou Pisadinha de Luxo, nasceu no dia 16 de fevereiro do ano de 1992 na cidade de Brejo Santos, no Ceará. Porém, foi criado na cidade de Porteiras, mas precisamente no distrito de Simão. Há rumores que Diego Souza irá tirar o sobrenome Pisadinha de Luxo, será verdade? Fique nesse vídeo até o final que eu vou falar tudo que está acontecendo e que você precisa saber. Ele que é filho de seu Manuel e de Dona Maria, Diego hoje, sem sombras de dúvidas, vive um dos melhores momentos de sua carreira, chegando a gravar com os maiores nomes do Piseiro na atualidade, como por exemplo, João Gomes e Tarsísio do Acordeon. Só ressaltando que ele foi um dos primeiros artistas dessa nova roupagem do Piseiro a se destacar. A infância de Diego foi bastante complicada. Quando ele tinha em torno de seus 5 anos de idade, seu Manuel acabou falecendo, então sua mãe acabou fazendo os dois papéis, o de pai e mãe. Quando questionado se passou dificuldades na infância, Diego não mediu os esforços e respondeu. Muitas. Pelo fato de ele ter perdido seu pai muito novo, sua mãe precisou se virar para cuidar dele e de mais 3 irmãos. Inclusive, ele mandou um áudio exclusivo para o nosso canal, falando um pouco dessa fase de sua vida. Onde minha mãe teve que fazer o papel de pai e mãe, cuidar de eu e mais 3 irmãos. Foi muito difícil, cara, minha infância, onde a gente não tinha muitas condições financeiramente. E você sabe que quando a gente perde o braço direito da casa, que é o pai, as coisas ficam um pouco mais difíceis, dificultam mais. Mas isso aí não impediu que a gente deixasse de sonhar, acreditasse e pudesse alcançar o objetivo. Já no meio artístico, ele começou desde muito novo e sem sombra de dúvidas, a música vem de família. Seu pai, por exemplo, era um poeta e Diego já cresceu com essa vontade de seguir no meio também. Na música, ele tinha como referência Nelson Nascimento, Raiz Sai Rodada e Mano Walter. Embora com toda vontade de ser cantor, quando criança, o sonho de Diego era ter alguns instrumentos musicais. E na adolescência, uma das coisas que lhe deixava muito triste é que no lugar onde ele estudava, sempre chegava vários instrumentos. E seus colegas sempre recebiam. Já ele nunca ganhou nenhum e Diego fala que passou toda a juventude querendo entender o porquê. E por falta de dinheiro, ele acabou fazendo uma zabumba caseira de descarga de banheiro. Na época, foi o pontapé inicial para sua trajetória, onde logo mais ele acabou criando uma banda com esse nome. Isso mesmo, a primeira banda que Diego Souza cantou era a chamada de Descarga de Banheiro, onde se apresentava em creches e lugares na sua região. Cantando profissionalmente, ele começou aos 15 anos de idade e uma das pessoas que mais lhe incentivou foi sua mãe, pois ela sempre falava que ele tinha talento. Posteriormente, Diego começou a fazer freelancer em alguns grupos locais, até que entregou na banda Forró de Linha. A banda é essa que ele passou por uma das maiores frustrações de sua vida. Eles, juntamente com alguns integrantes, gravaram um CD pensando que iria fazer sucesso. Porém, o álbum foi um fracasso e a banda acabou. Na época, Diego ficou muito deprimido e sua mãe, vendo ele muito triste com a situação, acabou comprando a bateria e uma percussão para ele seguir o seu maior sonho. Por isso que Diego Souza fala que sua mãe foi sua maior incentivadora. E com os instrumentos em mão, ele tentou montar a banda novamente, porém não deu certo e Diego teve que vender todos os instrumentos. Outro momento muito difícil, pois já era a segunda vez que as coisas davam errado em sua vida. E o pior de tudo é que ele ficou cerca de um ano sem cantar. E nesse meio-í, ele ia nos shows que tinha na sua região para pedir a oportunidade de cantar. E um desses dias, Paulinho Produções, que até então era o sanfoneiro da banda Pisadinha de Luxo, promovia eventos na região. E quando ele viu Diego cantando, gostou e falou para ele criar uma banda que ele colocava na grade de seu evento. E essa parte da história de Diego é tão emocionante que eu vou mostrar ele falando para vocês. E ali eu cantando aquela música, o Paulinho Produções, eu ainda não conhecia ele, sabe? Não conhecia ele, não tinha intimidade. E ele promovia eventos. Ainda hoje ele promove. E ele fazendo evento ali no distrito de Simão, que é meu lugar, distrito da cidade de Porteiras. Ele, quando eu terminei, ele correu, veio correndo. Aí falou, ei Cabinha, dessa forma, ei Cabinha, aquela voz é tua. Eu disse, é. Ele disse, sim, bicho, após monta um grupinho para tu aí, que eu fico botando tu nos meus eventos aqui. Eu disse, ô rapaz, eu não tenho nenhum grupo não, mas pegue meu contato, qualquer coisa você me liga. Aí depois de um ano, o querido me ligou. Disse, ei, bozinho, vem aqui que eu estou querendo montar um projeto e eu quero que tu participe. Aí eu fui na casa dele e cheguei ali e ele falou, ô, estou querendo montar um projeto de pisadinha. E tu acha que tu toma participar? Eu chamo e falo, minha maior felicidade, né? Minha maior felicidade foi entrar nesse projeto, onde a gente gravou o primeiro CD, pisadinha de luxo, deu o nome de pisadinha de luxo. E nós batalhou, o cara batalhou até o dia de hoje. E a partir daí nasceu a pisadinha de luxo. E de lá pra cá, passando por vários momentos bons e ruins. E com certeza, já fazendo parte da banda, um dos piores momentos que tiveram, onde pensaram até em desistir, foi quando a banda foi assaltada e levaram todos os instrumentos. Outro momento muito difícil foi quando o irmão de Diego acabou se suicidando, onde até ele mesmo pensou em parar de cantar. Diante de tantos acontecimentos, Diego fala que agradece primeiramente a Deus, a sua mãe e a Paulinho Produções, por ter lhe dado oportunidades. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco aí da história de Diego Souza, vocalista da banda Pisadinha de Luxo, ele que é muito merecedor de todo momento que ele vem vivendo nesses últimos tempos. E pois é, rapaziada, o que vem acontecendo e que tá rolando muitos rumores, que a banda Pisadinha de Luxo pode acabar, é real, é real, é real. Mas não acabar, 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 que Diego Souza vai sair da empresa. O que que acontece, rapaziada, nos próximos dias, eu conversei com o Diego, entrei em contato com ele e falou, o que que acontece, a partir de agora eles vão tentar trabalhar mais o nome Diego Souza e deixar o nome Pisadinha de lado, mas não vai sair da empresa, não vai deixar ali a parceria dele com o Paulinho. Como vocês sabem, Paulinho Produções, ele que tocava sanfona ali na banda Pisadinha de Luxo, Paulinho, ele trabalha com eventos, ele é um dos maiores produtores de eventos ali de sua região. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo aí falando um pouco da banda Pisadinha de Luxo e já deixando vocês atualizados aí sobre essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, compartilha esse vídeo para as pessoas conhecerem mais um pouco da história de Diego Souza. Bom, gente, muito obrigado por você assistir até aqui, espero ser no próximo abraço e até aquele momento, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.